O Mirador do Cabo Girão situa-se na Ilha da Madeira, a oeste do Forchal, mas especificamente no promontório mais alto da Europa. A 580 metros de altitude, o Cabo Girão é o sétimo cabo mais alto da Europa. Oferece uma deslumbrante vista sobre as fajãs do rancho e do Cabo Girão, estas pequenas áreas de terra cultivadas no sepé da falésia, bem como magníficas panorâmicas sobre o oceano e os municípios de Câmara de Lobos e do Forchal. Neste cabo também foi construída uma plataforma suspensa em vidro, denominada de Skywalk. Também é um local privilegiado para a prática do parapente e base jumping, onde em 2005 o paraquedista português Mário Parto fez daqui um espetacular salto de mota. Ainda nas redondezas encontra-se a Capela de Nossa Senhora de Fátima, construída em 1951 e é um dos principais locais de peregrinação da ilha. Ainda nas redondezas encontra-se a Capela dente Montecilio, apartamento dos Cubos e do Flá Week以u da Ilha, Câmara do Síguerão, branto mais alimentação, que todo mundo, Na beijome e amigos prék Camar Atendido a Fini**** Permie